E aí irmão saindo da piscininha aqui né rapaz a vida boa moro a minha piscina aqui ó essa é minha piscina olha ideia genial se você tá com um balde quebrado que que você vai fazer você vai jogar fora sem se a parafusa uma mangueira aqui ó olha aí ó tava rachada agora ele tá me servindo de piscina eu mergulho o pé aqui ó entro no estado de flow faço uma atividade física de agachamento de relaxamento ó se você improvisar ó quem não tem cão caça com gato ó e fala assim você não pode colocar as duas pernas você coloca uma de cada vez ó aí você vem assim ó e aí eu vou fazer uma demonstração aqui eu vou vestir uma cueca menos feia então vídeo é sobre o que sobre felicidade pense nos momentos felizes da sua vida que você foi feliz com coisas simples eu tava lembrando da época que eu jogava videogame jogava videogame quando eu era criança criança e eu era feliz foda e será que eu sou feliz agora o ano bateu um trem doido agora o foda que eu não jogava sozinho ó ó aqui que você faz faz assim ó e você coloca uma música ó dá-las ó ó ó ó ó ó O que você diz? Ah.ōaah. Ah. Ah, 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 um. Ah, um. Um, um. Ah, ah. Ah, 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 ah. Tô. Qumo. Amém. É isso aí, ó Aí você já lembra Falar sobre a felicidade O que é a felicidade? É uma casa pequenina E não ligar pro que se diz A música do Hal Seixas Sempre aquela mesma coisa Aí, ó Tem que treinar as pernas Então Eu lembrando da minha infância, mano Eu tinha coleguinhas Eu jogava vôlei aqui, ó É mó da hora Levanta e corta Pensa num trem Roda incrível Era divertido demais jogar voa E jogar videogame também Era mó competição, rapaz Mó trem tenso Nós de brava Internacional Superstar Soccer Tinha momentos Tinha momentos de estresse também, né? A pessoa Jogava o controle no chão Saia pra sair afora revoltada E hoje Eu estou sozinho Procurando a felicidade O que é a felicidade? Tô me divertindo Gravando esses vídeos Rachando os bicos Estou feliz com isso Eu tenho esses recursos Gravar vídeo Olhar os passos que eu tô inventando Estou muito feliz com isso Lendo o livro Nossa Meu Deus Lendo o livro Aprendizado Super empolgado Pra tentar colocar em prática Ter que arrumar essa casa logo Pra mim Dissecar o livro Debulhar Ler e ler e ler E parar de Enrolar e ler Aí eu fico zoando aí, ó Fazendo passada O dia acaba Eu não consegui ler Consegui ler só uma hora por dia Então a felicidade É isso aí, ó Esvaziar a mente E curtir, né Acho que é isso aí, ó Aí é um momento Na minha vida Que eu fui feliz Um passado recente Eu tava lendo O livro de meditação O livro de meditação Falou sim Quer dizer, eu tava todo Todo dia Eu tava lendo o mesmo capítulo Pra gravar o conhecimento do livro Mas não tava gravando Foi daí que eu tirei a ideia Lembrei de um vídeo Que eu vi no YouTube Que ele falou que Eu tinha que assistir Então isso aí, ó Ler um livro Meditar Tem que esvaziar a mente Fazer um jejum Entrar no flow Se alimentar saudável Comer peixe Existem milhares e milhares De jeitos de ser feliz E A mente tóxica Não dominar sua cabeça É um dos Pré-requisitos Então é isso aí, ó Viva para ser feliz E não vive em vão Se viver requer coragem Então Viva para ser feliz E não vive em vão Viva para ser feliz Eu tenho que escrever um livro Gravar uma série de vídeos Como ser feliz Ter no internet Eu tenho sorte de De ter uma casa própria E não pagar aluguel E ter internet Então talvez não sirva para todas as pessoas Aí você tem que procurar pessoas Como ser feliz pagando aluguel E com o filho Porque eu não tenho essas respostas Eu tenho a resposta da solidão Se eu morasse no meio do mato E tivesse internet Talvez eu gravasse o vídeo A vida não quis que eu me procurasse Os genes dos meus pais Me educaram de um jeito muito rígido E sem atenção Então é isso aí, ó Então para quantos milhares de pessoas Que Tem uma casa própria E não precisa se preocupar com aluguel E pode simplesmente Ter um trabalho simples Que você trabalha poucas horas Trabalha poucas horas Quantas pessoas tem esse privilégio que eu tenho? São metade da população Pode trabalhar poucas horas Se a gente vive num mundo feliz Pra gente viver num mundo feliz Então por que que não me deixam em paz? Eu tinha Eu tinha um trabalho que era direto Tá ligado? Atrapava de moto E os caras me perseguiam Eu trampando de moto Sem me perturbar ninguém Os caras me perseguiam Aí eu saí dessa vida De trabalhar direto, né, velho? Eu achei uma vida muito melhor Às vezes Deus fecha Fecha Uma porta E abre uma janela Tá isso aí, ó Tá isso aí, ó Existem milhares de formas de ser feliz Cada um acha a sua Vamos ver daqui a um ano Como é que vai estar o chaipe, né, meu? O chaipe O inglês Eu falo inglês Eu falo inglês E eu não sei Eu não sei Eu falo inglês Como você está? Como é que vai estar o problema, mano? Char ou ti? Ti ou char? Não Desculpe-me Por favor Não stop now Tá isso aí, ó Tá isso aí, ó Vamos trabalhar Viver e sonhar Tá isso aí, ó Tá isso aí, ó Tchau Tá isso aí, ó